Oi, olha Kidsfã! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o terceiro episódio da websérie O Sumiço das Crianças Ricas Ih, esse vídeo é muito sinistro, muito legal mesmo essa série, né galera? Então já deixa o like aí embaixo se a nossa meta é 80 mil likes pra essa série, capricha! E também se inscreve no canal, vem ser um Kidsfã de carteirinha Vem fazer parte da nossa galera pra vocês não perderem os próximos episódios E se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! Música 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 Nós somos sequestrados! Pega o cheiro! Ah não, meu Deus! É que eu vou! Ah não, não! Eu quero ir! Música 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 Boa tarde Boa tarde, estamos aqui com mais um caso de desaparecimento de crianças. A suspeita é sim de um sequestro. Eu estou aqui na frente do colégio onde familiares e amigos estão colando cartazes a fim de encontrar alguma informação. Eu vou agora entrevistar o pai das crianças, o senhor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Música 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 Seguimos com a programação normal. Ei, delegado. Mais algum suspeito? Alguma coisa? É, eu vi que as pessoas se mobilizaram aí procurando seus filhos. Nós estamos com a perícia na tua casa procurando as digitais. Acharam alguma coisa? Estamos procurando. Entendi. Eu apareci ali na televisão. Eu nunca achei que fosse aparecer assim. Muitas câmeras me filmando. Câmeras? Câmeras? Tem câmeras, delegado. No meu consultório tem câmeras. Então vamos pra lá agora. Michelle, por favor. Cadê a nossa comida? Michelle. Ai, tudo bem. Abre isso agora, por favor. Cala a boca, criança. Se eu não posso comer, tá por favor. Ei, ei. Garota, vai me pegar aqui. Tem que amar. Está trancado. Está trancado, Mourinho. Pega a chave, está com ela. Me solta, seu pirrado. Pega a chave. Pega a chave. Mourinho. Me ajuda. Está bem, Tô? Olha só, suas pirralhas. Eu acho bom vocês não tentarem mais nada. Se vocês querem ver o paizinho mais uma vez. Olha aqui, você é muito burra. O nosso pai é muito mais sergente do que você, sua burra. Por quê? Não se esqueceu. Quem jogou dois câmeros vai ver você entrando no seu carro com a gente. E você não vai se ter nem um pouco bem. É, sua pirralha. Eu realmente não lembrava disso. Mas você me lembrou. Então agora eu vou fazer tudo o que eu mandar. Senão outros não vão ver mais, paizinho. Pode pegar o tenis agora, que eu não quero que ninguém escopie. Vambora. Vambora, sem demora. Agora. Vamos. 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 Aqui chegou o tenis. Vamos, Rodrigo. Vamos. Calma aí. Eu tenho que lembrar a senha. É, é. Data de aniversário da minha filha. Vamos, seus filhos. Podem estar correndo horrível. Deixa o doutor Rodrigo. Tá bom. Calma aí. Acho que eu lembrei. Liberou. Deixa eu colocar a data de hoje mais cedo. Foi. Foi a Michel. A Michel. A Michel que pegou a Laura e o Mourinho. E aí, galera. Gostaram do terceiro episódio? Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer no quarto, hein? Que dia que vai sair? Vai sair dia 15, segunda-feira, aqui no canal. Então, fiquem ligados. E já bate a meta de likes aí embaixo. A nossa meta de likes pra esse vídeo é 80 mil likes. É isso aí. Oh, yeah. E também se inscreve no canal pra ser um Kids Fan de Carteirinha. E fazer parte da nossa galera. Se inscreve. Vem ficar mais perto. Vem ser um Kids Fan de Carteirinha. Oficial, né? Ah, e comenta aqui embaixo o que você acha também. Que vai acontecer no quarto episódio. Porque a gente quer muito saber. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!